Tô achando papai tão com a perna cruzada, papai, tô achando tão com a perna cruzada, papai, papai, essas pernas cruzadas, ah, meu pai, será que papai também é, gente, será que eu puxei isso de papai, ô papai, ô papai, é, tá tudo certo, né, papai, papai tá tão cruzado, tá nessas pernas, chegou sem noção, diga, mamãe. É a senhora que tá na rua, a hora dessa. Valdir, me diga uma coisa, querido, Fátima tá por aqui, né, Fafá? Ó, cheirosa, vem, bando, vem. Sinto uma vibe tão grande nesses dois, cês tem impressão, minha, cidada, Fátima. Não, mas conversa, conversa com o pessoal, zoada. Valdir, me diga uma coisa, se você fosse paquegar Fátima, qual poema? Ih, que passada de língua. Se você fosse paquear... Não, não tem nada a ver, não. Queimou, não, queimou não. Não, não fecha, tirei. Se você fosse paquear a Fátima, qual mensagem você deixaria pra ela, assim, pra conquistar? Vai dormir, manda um mosquito no ferim. Vai dormir, mosquito no ferim, né? Seria essa a mensagem de amor? Não é boa, não é boa mensagem? Vixi, meu Deus do céu. Por favor, se eu dormi, a hora eu vou dormir, pra fechar a porta, é 12 horas com a dieta, não para. Sim, se a senhora dorme, quando ele dorme, porque a senhora viu. E fechar a porta do que tá pro lado de dentro. Aí eu... Então, porque a senhora tá acordada também. E aí, pra deixar aberto, né? Não, mamãe, não é um assunto nada a ver aleatório. Boninho de noiva, de coisa. Me diga uma coisa. Ele disse, seu carro é feio. Quem disse? Ele disse, seu carro é feio. Você disse, Valdir? No escuro, né? Mas no cloro é bonito. Poxa! Mas é a mesma coisa que é preto, Valdir. Dois, né? No escuro, né? Menino, botando pra trás meu carro e papai. Da rua, saia. Como foi que chegou nesse assunto? Ele mesmo, falei. Ó, é bom saber, hein, Valdir. O outro é melhor, né, bonito, né? O branquinho, né? O branco é de Lucas. Se ele bota o bilhão. Eu tenho a viola, que eu já tenho. Ó! Chama do papai pra dormir lá em casa. Ei, lindona. Sua casa é aqui. Deixou o teu bilhão? Não, não. Eu tô só. O quarto é doido dele. Como é? Eu dou o quarto dele. Eu tô doido seu. Não, tem nada. Vai dormir aí. É, né, Valdir? Né? Tem uma mensagem de boa noite pras pessoas. Mensagem? Hum. Minha mensagem é que vamos dormir descegados, porque amanhã será domingo, né? Dia de paz, harmonia e dia das mães, né? Tem um poema para quem não tem coração. Pensar nas mães de dinheiro. Gente, hoje eu fui provar meu vestido. Belíssimo, gente. E eu não posso contar pra vocês. Vocês só vão ver. O casamento do meu pai, Carlinhos. É seu pai não, meu amigo. Eu vou pro casamento dele. Ser da minha florista. Da mão, né, lindona? Que eu sou chique, eu posso. Eu sou mais rica. Esse vai ser o bolo da festa. Você tem cara de quem? Tem o cara de cinderela. Pois tem. Depois de comer todo o reino. Entendeu? Depois de comer o bolo da Fiona. Entendeu? Ah, mulher. Tá na dieta? Tá. Dieta do quê? Cenoura. Isso num bolo de cenoura, né, gata? A cenoura num bolo cheio de descoberta de chocolate. É, lasanha. Minha dieta é isso. Refrigerante. Olha. Muito doce na barriga. Percebi. Na bochecha também, meu amor. Tá visível. Meu filho, eu sou a mulher empoderada. Meu corpo e minhas regras mesmo. Que vocês tão incomodado comigo. Sabe, na verdade, na sua cara. Como que ele fez isso? O povo faz bullying com você lá na escola? Não, tio. Que eu me amo, né? Eles fazem bullying com ele mesmo. Que é beijinho no ombro. Que o recado que passa longe. Olha, menino, que filho da cabeça poderada. E quando alguém na escola diz que você tá gorda, você diz o quê? Meu filho, aqui é sucesso de gostosura. Vocês já se enxergaram no espelho pra estar me chamando de gorda? Ei. Digo mesmo que eu não sou besta. Antes, gorda de ter comida em casa pra não tá passando fome, bebê. Digo mesmo. Ha, ha. E todo dia uma macarronada e uma lasanha aqui. Os filhos de vocês chegam em casa dizendo que sofreu bullying. Aí vocês ficam dizendo coitadinho. Aí vocês ficam dizendo que... Ai, coitadinho, não. Eles são mais fortes dos que fez bullying com eles. E aí, Moringhete? Falou no vergonhinho, Carlinho. Fazendo o quê no vergonhinho? Bebe lá umas duas cervejinhas. Bebegita. Hum, uma cervejitinha. Eu não tinha parado de beber, Moringa? Foi, Carlinho, mas... Voltou, né? Teve uma recaída. Mas tô achando você mais afeiçoado, Mumu. É, acho que é mesmo, Carlinho. Acho que é isso. Você tem feito o quê? Malhado? Não. Carlinho, deu uma malhaçãozinha. Malhando não? Não, no copo, né, querido? É, no copo. Adivinhou? A gente não sabe. O look do casamento, já escolheu? É, da casa do casamento. Vai de quê? É aquele bof, hein? Que bof, menino. Olha, não sabe... Que bof, Moringa. Que bof, meu colega. Tem olho no Tony, é? Eita, meu filho. Tá dando, tá dando... Ah, é macho, mano. Acho que é que nem eu, Jareno. É, não, é macho. Ai. Ai, caramba. Vai, Moringa. Vai fazer o quê? É que vai dar um pulo. Vai dar um pulo? Pulo, Moringa, vai. Eita, meu Deus. O que foi isso? André... Isso, vai. Um, dois... Vai. Um, dois, três e... Caramba. Aí é pesta. Acho que ela sou linda.